Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Ai, que bom! Hoje, pregunto, nós vamos aprender uma letrinha nova do nosso alfabeto, tá bom? Vocês sabem que letrinha é? Vocês lembram qual foi a última letrinha que nós trabalhamos? Vocês sabem? Então! Mas para isso, a Tia Lu precisa mostrar todo o alfabeto. Lembra que a Tia Lu fala que nós precisamos recordar para ficar guardado aqui, para não esquecer? Então tá! Mas hoje a gente vai fazer isso de uma forma bem legal, de uma forma diferente, escutando uma musiquinha. Mas tem que prestar atenção, senão a música vai bem rapidinha, tá? Vamos lá! Um, dois, três e... Viu? Parou! Na letra M. Essa é a letrinha nova que nós vamos aprender hoje. A letra M. Vocês gostaram da musiquinha da Xuxa do alfabeto? Muito legal, tá? Peça para o papai e mamãe colocar para vocês em casa, para vocês escutarem, tá bom? Então, essa é a nossa letrinha. Letra M. O que tem aí na casa de vocês com a letra M? Hum... A Tia Lu trouxe um monte de coisinha aqui, tá? Eu trouxe, ó... Eu trouxe a maleta, que começa com a letra M. Tá? Eu trouxe, ó... A massinha, que começa com a letra M. Eu trouxe, ó... Essa moto, ó... Também começa com a letra M. Tá? Eu trouxe essa máquina de tirar retrato, ó... Que também começa com a letra M. E o que tem mais aí na casa de vocês começam com a letra M? Hum... O que mais? Tem o macaco também. Tem... O que mais? Tem o mamão, começa com a letra M. Tem a manga, também começa com a letra M, né? Um monte de coisa legal. Né, Peu? Então... E aí, a Tia Lu vai ensinar para vocês o movimento da letra M, tá? A Tia Lu vai usar a cola colorida vermelha, tá bom? E aí, depois, nós vamos fazer uma atividade bem legal. Prestem atenção. Olha lá, Peu. Olha lá, Peu. Ó. Essa é a letra M. E aí, ó... Vocês vão para a pontinha do dedo, ó. Olha aqui onde começa. Ó. Sobe. Ó. Letra M. Vou limpar um pouquinho aqui para a letra M. Viu, Peu? Viu, Peu? A letra M? Letra M. E aí, vocês em casa vão pedir para o papai e para a mamãe fazer essa letra M para vocês, tá? Numa folhinha de ofício que tem aí no kit de vocês, tá? E aí, do lado, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar nas revistas ou jornais a letrinha M, tá? E vão cortar e vão cortar e colar. Vamos lá? Tia Lu, eu vou fazer junto com vocês, tá? Tia Lu, tem aqui, ó... Revista. E aí, ó... Nós vamos procurar a letra M, ó. A Tia Lu achou uma letra M. Ó. E aí, eu vou lá e vou cortar, tá? Essa letra M e vou colar aqui do ladinho desse M, tá bom? Com vocês. Vocês já acharam aí, Peu, uma letra M? Pouquinha cola, ó. Olha aqui, pouquinho cola. E aí, vocês vão colar aqui do lado, ó. Já achei um. Mas não é só um, não, tá, Peu? E aí, vocês vão procurando. Ó. Vamos ver aqui. Se aqui tem nessa revista, ó. Ó, Tia Lu já achou outra letra M, hein? Vocês estão procurando aí, Peu? Aí, vocês vão cortar. Só a letra M, tá? Quais são os nossos amiguinhos da nossa sala aqui que o nome deles começa com a letra M? Hum. Quem sabe quem é? Ó. Outro M que a Tia Lu achou. E aí, vai e cola lá, hein? Tem que procurar mais, Peu. Ih, vamos ver se aqui tem a letra M. Não tem, ó. A Tia Lu achou, ó. Duas letras M, ó. Uma, duas. Vamos cortar, tá? E colar lá, Peu. É um. Vocês estão procurando aí? Peçam ajuda do papai e da mamãe, tá? Pra ficar bem legal essa nossa atividade. E aí, é uma forma de vocês memorizarem também a letra M, tá bom? E aí, ó. Vocês vão e colem aí, ó. Achei uma outra letra M. Tem outra aqui também, Peu. É um, ó. Que a Tia Lu vai cortar. Vocês já acharam aí? Uma letra M, ó. M de mamãe também, Peu. Tá? M de mamãe também. Acharam aí outra letra? A Tia Lu tá aqui procurando com vocês, ó. Hum. Ó. Outra letra M a Tia Lu achou aqui, ó. Bem grande essa letra, ó. Ó. M. Bem grande, ó. A Tia Lu também vai cortar pra mostrar pra vocês, tá? Outra letra M. Ó. Outra letra M, tá? E aí, vocês vão procurando com a ajuda do papai e da mamãe, tá? Vão recortando a letra M e colando aqui, tá? Essa foi a nossa letrinha de hoje. Letra M, tá? Beijo. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. 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 Tchau.